Olá, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade, queremos agradecer a sua audiência. O nosso programa tem vários quadros e um dos quadros bastante importantes é aquele que fala de comunidade, ou seja, os quadros que mostram o que a comunidade pode receber, em especial, atendimento de órgãos públicos. Então, nós estamos no quadro especial Instituições e Órgãos Públicos Serviços à Comunidade. Está comigo Daniela Cardoso, ela que é diretora de Proteção Básica e Milene Barbosa, chefe de setor, ambas representando as CEMUDES, ou seja, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. É isso? Isso mesmo, olá. Como é que estão? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada, a gente agradece o convite, em nome da secretária Patrícia. Estamos felizes de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Bem, a secretária Patrícia, para quem não sabe, Patrícia Moristone Sassi esteve aqui, falou de âmbito geral, mas falou sim um pouco da secretaria e dali para frente a gente combinou que nós teríamos as diretorias falando um pouquinho mais sobre os seus serviços, justamente porque a gente sabe que a Prefeitura, todos os órgãos públicos têm muitos serviços voltados para a comunidade e muitos não sabem quais são esses serviços. E hoje, então, nós vamos falar sobre a Diretoria de Proteção Básica. Inicialmente, Daniela, gostaríamos muito de saber qual que são as atribuições mais destacadas. Sabemos que são muitas. Sim. Então, né? Falando um pouquinho da Diretoria de Proteção Básica, a gente sempre fala que a... que é uma diretoria que é a porta de entrada, né? Para a população que quer acessar a assistência social, ela vai acessar através de uma gerência que faz parte da diretoria, que é a gerência de CRAS, né? Então, hoje, Blumenau tem sete CRAS, né? Divididos pelos bairros. Então, acho que o principal ali, a porta de entrada para acessar a política da assistência é através dos CRAS, né? Isso. Que maravilha. Então, a estrutura da Diretoria de Proteção Básica, o CRAS, e tem a gerência que é a inclusão social? Isso. Outra duas. E dentro da gerência, então, a gente tem... Outras duas gerências. Isso. Então, assim, falando um pouquinho da estrutura, então, nós temos, né? Três gerências dentro dessa diretoria. Uma delas é a de CRAS e as outras duas. Segurança Alimentar e gerência de inclusão social. Milene, quer falar um pouquinho sobre as duas gerências? Sim. A gerência de CRAS, então, nós ofertamos serviços por meio do CRAS, para que as famílias saiam da situação de vulnerabilidade social. A gente trabalha muito com a promoção das famílias, com prevenção a riscos sociais por meio dos nossos serviços. Bem, nos CRAS, nós temos o principal serviço, é o PAIF, que atende e acompanha a família. O que é PAIF? É serviço de proteção e atendimento integral à família. Ah, que maravilha. Sim. E hoje a comunidade busca respostas e também busca atendimentos de que forma? Então, hoje eles vão até o CRAS, né? Então, lá em segundas-feiras a gente tem o acolhimento coletivo e ali eles já vão sinalizando qual a demanda e o que eles precisam, necessitam, qual a vulnerabilidade deles ali naquele momento. Isso. Então, é agendado um atendimento social e ali a técnica faz a acolhida e o usuário, como a gente chama dentro da política, vai falando, né? Ah, estou com alguma situação de emprego, de falta de emprego, né? Ou alguma outra situação e aí a técnica que atende vai direcionando para qual serviço. Então, dentro da gerência de inclusão social, nós temos um atendimento também personalizado. Sim. Ela vem a complementar ali os serviços que a gente já oferta por meio dos CRAS também, né? Atendimento social e coletivo. E a gerência de inclusão social, ela é voltada para o mundo do trabalho. Então, a gente oferta cursos e oficinas por meios de parceiros e convênios que nós temos para que as nossas famílias, o indivíduo, os adolescentes, acessem cursos de qualificação profissional, de aprendizagem, que nós temos hoje dois carros fortes, assim, que são do PIT e também do Instituto Gerar, mas temos outras parcerias voltadas para todas as idades para contribuir para que ele acesse ao mercado de trabalho. É, essa gerência, a gente tem muita parceria com o Senai, Senac, né? Então, todos esses cursos voltados ao mundo do trabalho, ele acaba passando pela gerência e a gente possibilita a esse usuário que passou pelo CRAS e que precisa de alguma oportunidade, oportunidade, a gerência faz esse encontro, né? Entre o usuário e a oportunidade, né? Então, os jovens também, a gente tem muitas oficinas onde o jovem procura, né? Ah, como fazer um currículo, de que forma que eu vou me portar numa vaga de emprego, né? Então, esses parceiros e os convênios que a gente tem com o PIT e com o Gerar, ele é para isso, o jovem vai lá, ele se capacita, ele se prepara para o mercado de trabalho, né? Então, a procura é muito grande, né? A gente tem uma procura bem grande, expressiva, e é algo que nos deixa, assim, bem felizes, sabe? Que a gente vê como eles... Resultados. É gratificante. É gratificante, faltou essa palavra. O resultado é rápido ali, eles conseguem absorver todo o que é passado, né? E conseguem ali ter acesso a oportunidades, que é isso que a gente busca para as famílias. Que eles tenham novas perspectivas, oportunidades, que diminuam as desigualdades para que eles consigam ter acesso ao mercado de trabalho. E como é mantido, tem, além da própria prefeitura, né? Tem parcerias para manutenção de projetos? Sim. Nós temos alguns, nós temos alguns projetos, inclusive pelo FIA, né? Sim. Que é um edital do fundo da criança. E que, aí tem dois momentos, tem um onde a gente apresenta e tem um momento que é anual, anual, né? Isso. Que são entidades que conseguem se inscrever também, né? A gente tem três projetos agora, bem significativos, para a diretoria, que é o Dia das Crianças, que ano passado a gente fez o primeiro. O Natal, que esse ano é o terceiro, né? Sim. Já fizemos dois. E tem um novo projeto agora, que a Milene pode explicar, que ela foi a pessoa que escreveu também com outras coordenações, que é um projeto que está começando agora também, que é o Agente Suas Mirim. Isso. Voltado também para os adolescentes, para que eles tenham acesso ali à lazer, à cultura, mas também essa questão voltada para o mundo do trabalho, né? De uma preparação, de um fortalecimento de vínculo familiar e comunitário, que ele se sinta pertencente a toda a comunidade. Então, é trabalhado com eles, por meio de oficinas e depois também para os encaminhamentos por meio da GIS com os parceiros. E desses projetos, quais são os projetos que estão mais em evidência? A gente sabe que são vários trabalhos realizados, né? A gente acompanha, eu estava vendo, inclusive, que vocês têm trabalho ligado à inclusão social, mas também o Instituto Gerar, né? Então, nos falem um pouquinho. O Instituto Gerar, ele é um dos parceiros da gerência de inclusão social e ele também vem para oportunizar o adolescente o acesso ao mundo do trabalho. Então, é uma preparação, eles aprendem sobre hierarquia, sobre entrevistas, sobre essa questão de disciplina. Horário, né? Chegar no horário. E ele também é um convênio, assim como o CIE, para que a gente possa encaminhar os adolescentes que nos procuram ali por meio dos CRAS. Então, é uma parceria bem, como a gente falou, né? Bem... De diferença. Tem procura, né? Muita procura. E hoje, assim, a referência ali, nosso, acho que é muito interessante. O jovem, até que não se inscreveu, procure o CRAS, né? Tem muitas pessoas que não sabem ainda, né? Qual é o caminho, como se diz. Isso, o CRAS é sempre a porta de entrada, né? O CRAS do seu bairro, procura ali. Hoje tem quantos CRAS? Sete CRAS. Sete CRAS. Bastante, digamos assim, tem bastante disponibilidade, né? Isso, nós temos sete CRAS e dois deles, o da velha. Que é o da Água Verde, né? Que a gente chama. E o do Itopavas, eles têm dois também descentralizados. Então, tem um na Água Verde e um na Velha Grande, que funciona em anexo à Escola Conselheiro Mafra. E também o da Itopavas, nós temos um na Vila Itopava, que é na Casa da Cidadania. Isso, e aí a gente já tem de lá às quintas e sextas. Às quintas e sextas. E no CRAS da Velha Grande, todos os dias. Todos os dias. Entendi. E também é um meio, né, das famílias estarem acessando através da escola. Isso. E além, isso que a Dani colocou, é importante que, além da procura das famílias no equipamento, a gente também recebe encaminhamento da rede, né, da rede de saúde, de educação, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, pra gente também ir em busca das famílias que precisam. São quantos funcionários que compõem essa diretoria? Que são muitos atendimentos, né? Tem que ser um. Olha, o número exato, mas é cento e pouquinho, né? Aproximo mais de cento e quarenta, né? É, a gente fez um, ano passado, uma capacitação com todos, acho que deu quase cento e quarenta. São muitos profissionais ali que todo dia estão, né, se dedicando e trabalhando. E a gente fala isso justamente pra comunidade entender, às vezes eles acham que, né, vai até um determinado estabelecimento, que no caso o CRAS, e dali não tem todo um aparato, né, e na verdade tem muitos profissionais atendendo, e cada um, claro, com a sua qualificação e também com as suas atribuições funcionais, né? É, hoje a gente tem muitas oportunidades, até antes de vir pra cá, a gente tava em um outro compromisso no SENAC, também falando de uma parceria junto com a GIS, que é a gerência, que é o curso de cuidador de idosos também, que é algo que a gente também vai proporcionar, né, pra famílias ali, pro pai, pra mãe, né, que quer ter uma renda, que quer ter uma profissão. Então, assim, a gente tem hoje muitas coisas pra oferecer, assim, muitos cursos, né, oportunidades. E os próprios CRAS também, né, eles têm oficina de natalidade, do mundo do trabalho, de adolescentes, de mulheres, idosos, é bem diversificado, assim, as oficinas que os próprios CRAS ofertam também. E tem dificuldades da comunidade entender que o caminho é por ali, tem muitos, digamos assim, famílias que, de repente, não participam, tem alguma restrição em participar? Vocês perceberam isso? Das oficinas? Ou de acesso? Dos programas como um todo? Não, acho que não, acho que quando a pessoa é... Alguns fatores, assim, mas não tem algo de modo geral. Tem questões pra serem trabalhadas, barreiras pra serem enfrentadas e todas essas equipes da diretoria estão capacitadas pra poder contribuir e fazer com que a família tenha adesão aos encaminhamentos. E sobre a gerência de segurança alimentar e nutricional? Nós falam um pouco. É interessante esse tema? A gerência de segurança alimentar, ela fica ali na diretoria, né? As três gerências ficam ali. Nós temos dessa gerência o banco de alimentos, né? Então, a segurança alimentar, ela também proporciona esses momentos com os usuários que estão no CRAS, né? E ali eles levam também temáticas, né? Pra que fala, que traz, né? O alimento em si, mas não o alimento... Não é o prato de comida em si. É um alimento como um todo, né? Trazendo possibilidades mais saudáveis, trazendo lembranças da infância, né? Ele traz um significado para além do prato da comida, não, né? Então, também é um trabalho muito bacana, é um trabalho... São oficinas que são procuradas bastante, né? Que os usuários, quando participam, eles gostam, querem mais, se identificam. Que o alimento traz isso, né? Ele une, né? Muito, né? Quando a gente fala sobre alimentação, é algo... Ah, eu tenho uma receita da minha avó, o meu tio fazia assim... Então, cada um traz um pouquinho, mas a gente traz essa parte do alimento dentro da política da assistência social. Não voltado à parte nutricional, né? De saúde, né? É, pra que eles, as nossas famílias também tenham boas escolhas. Pra que elas tenham a informação de um alimento saudável, do que escolher. E como a Dani trouxe também, dessas questões afetivas ali que a comida nos traz. Então, de fortalecer eles por meio dessas ações é bem interessante. Inclusive, nós temos nutricionistas na equipe. Então, as famílias têm acesso a Nutri, tiram as suas dúvidas, trazem as suas demandas. E é tudo planejado conforme para os adolescentes, para as crianças, para os adultos. Conforme o nosso público ali. Elas são bem criativas nas metodologias. Eles falam também sobre reaproveitamento, né? Às vezes, a família lá, ah, uma abóbora. O que a gente consegue fazer tudo com uma abóbora, né? A gente faz a geleia, a gente pode fazer o purê de abóbora. A semente, a gente faz o chips. Com a semente, a casca, a gente pode também fazer um chips. A gente pode, né? Então, elas trazem várias possibilidades, né? Pra família. E, às vezes, a família, ela não tem acesso, né? E aí, através dessas oficinas e através da segurança alimentar, que o usuário acaba tendo acesso. Essas informações são bem interessantes. Você, da comunidade, já ouviu falar no CRAS, já ouviu falar na CEMUDES. Muitos, de repente, ah, eu não conheço direito. Então, olha só, hoje a gente, nós estamos trazendo aqui a Daniela e a Milene. E vieram falar um pouquinho, porque a gente precisaria ter muito espaço para falar em tantas coisas tão importantes. Tanto é que estão convocadas, não estão nem convidadas, convocadas a vir uma outra oportunidade e a gente minuçar um pouco mais cada uma das atividades. Hoje, a gente está fazendo mais, assim, um guarda-chuva, tipo, né? Um panorama geral, para que as pessoas saibam, né? Que a gente tem o interesse de trazer aí a informação. E a gente aproveita para perguntar qual que é o carro-chefe de atendimento dentro dessa diretoria? Ou pode citar mais que um, se for o caso? É, eu acho que todos os nossos serviços, eles são complementares. E até vou aproveitar a oportunidade para trazer também que nós temos o serviço de básica no domicílio, que é para as pessoas que não conseguem vir até o CRAS, principalmente idosas e pessoas com deficientes. Aí nós temos a nossa equipe que vai até eles. Nós temos os nossos serviços de convivência, que é conveniado com 14 OSCs. Tem a equipe PAIF, a equipe da gerência de inclusão, da segurança alimentar. Então, são todas equipes ali importantes dentro das suas atribuições. É, acho que não dá para dizer qual é, não. Acho que cada uma tem, né? Acho que tem um início, meio e o fim, né? Acho que... E a gente percebe, inclusive, que é criado, né? Alguns projetos justamente para atender umas demandas que surgem, né? Porque tem muito... O governo tem muito disso, né? O governo atual em especial, que a gente tem acompanhado. Quando existe uma demanda, opa, esse aqui de repente vamos melhorar um projeto que possa estar atendendo aquele ali. Ou possa, né? De repente são criados outros. A gente percebe que a intenção sempre é não deixar desprotegir essas pessoas que precisam de alguma informação a mais ou até orientação. Sim, é. Mas Blumenau, acho que... Nós, né? Como a gente atende e atende muito bem, né? Acho que as famílias que têm alguma situação de vulnerabilidade, que procuram a secretaria, né? Para estar vencendo essa dificuldade que está passando. A gente tem vários caminhos e meios de estar contribuindo e de estar... De eles estarem superando, né? Então, Blumenau, acho que está bem servido de serviços, né? Exatamente. De não se sentirem sozinhos, né? Que tem uma equipe, estão todos capacitados e nós estamos aqui nos equipamentos, né? Para poder ali juntos, as famílias, buscar por alternativas. Bem, como eu falei, é bastante vasto, né? As informações e também os temas. Gostaríamos que vocês fizessem as suas considerações finais e já deixassem sua mensagem para a nossa comunidade, cada uma das duas. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Salete, é muito bom estar aqui, é muito bom estar próximo da comunidade e dizer que a gente está, né? A secretaria, assim, os CRAS, os nossos serviços, né? Estamos à disposição quando precisarem ou tiverem alguma dúvida, que nos procurem, né? Através do CRAS, do seu bairro. Isso. Maravilha, obrigada. E você? Obrigada também. Quero agradecer a oportunidade, né? Das duas, inclusive, pelo convite. Como a Dani falou, estamos lá disponíveis. É bem importante que todos os profissionais, eles têm já essa habilidade de escuta. Então, eles vão construir junto com as famílias os encaminhamentos necessários, né? Conheçam dos nossos serviços, conheçam das nossas ações e participem. Obrigada. Parabéns para vocês, né? Então, estão lá dentro da Semúdios há mais de 10 anos, né? Vocês já têm uma experiência, vasta experiência, né? E com certeza estão representando todos os funcionários lá. Mas a gente deixa, assim, o espaço para que vocês possam estar vindo trazer alguns temas mais específicos para que a comunidade conheça cada vez mais o trabalho de vocês e o que, no caso, o governo oferece. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada. E você que está nos acompanhando, fica aí, não sai daí, porque a gente tem aí os quadros, né? Inclusive, no final do programa também, a mensagem do dia. Olá, estamos retornando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Mais uma vez, queremos agradecer a sua audiência. Você que nos acompanha toda semana, que prestigia aí o nosso programa, os nossos quadros, tem um quadro especial, mulheres, e tem um quadro especial que são as associações e também os clubes de Cassitiro. E hoje nós estamos com uma representante da Associação dos Clubes Culturais e Esportivos de Blumenau. Ela que compõe a Realeza, que foi eleita no dia 22, está comigo aqui, Darlene Maria Pellens. Olá. Olá, tudo bem, Salete? Muito obrigada por estar aqui conosco, representando as Realezas. Você que é a segunda princesa. Sim. Muito bonita, parabéns. Obrigada, obrigada. Nós tivemos a oportunidade de compor os jurados, inclusive presidimos a mesa e a gente viu o quanto, o trabalho bonito que vocês fizerem e as suas apresentações. Mas, ali no nosso programa, você que está nos acompanhando, você que é liderança comunitária, é importante você conhecer os mais variados segmentos. E aqui a gente traz também sobre a valorização das associações, e, em especial, aqui também dos clubes e sociedades. E hoje, então, falando com Darlene, que representa... Qual é o clube que você representa? O meu clube é o clube do Passo Manso. Passo Manso. Isso. Queremos conhecer um pouquinho, Darlene. Fala um pouquinho de você, do seu perfil profissional e também, claro, pessoal. Sim. Então, o meu nome é Darlene, né? Tenho 41 anos, 40 anos. 41 só no final do ano, em novembro. E tenho dois filhos. E represento o Passo Manso, como já falei. Eu trabalho na área têxtil, uma área que, né? O polo aqui em Blumenau, né? Gosto muito dessa área, da área têxtil. E represento com muito carinho, né? A segunda vez, a realeza dos castiros, com muito amor no coração, né? Porque, para estar nesse lugar, tem que ter bastante amor, bastante compromisso. E isso é o que eu mais tenho para oferecer. Então, você é natural daqui? Sou. Sou de Blumenau. Nasci de criada. Nunca me mudei para outra cidade. Sempre aqui. E o mais maravilhoso é que eu acompanhei também quando você se elegeu a segunda princesa da vez passada. Ah, é? Agora, de novo, fez um trabalho maravilhoso junto com as realezas. E agora, compondo, né? Junto com Camila e... E a Eduarda. Maria Eduarda, né? Isso. Então, elas também estarão aqui no nosso programa. Vai ter um momento que nós estaremos juntas, né? Sim, as três. Em outros locais. Mas, a nossa intenção é valorizar a participação da mulher. E valorizar também a associação dos clubes culturais e esportivos. E, em especial, valorizar a cultura germânica. Isso mesmo. Então, nós queremos saber um pouquinho mais como é que é para você, né? Participar desse concurso. E, agora, quais são as atribuições que você tem como segunda princesa? Sim. Então, nós temos vários compromissos dentro desse mandato, né? Estamos com a agenda bem apertadinha, bastante eventos. Tantos nos clubes, quanto em museus de Blumenau. A gente vai estar passeando bastante, visitando, fazendo campanhas. Levando essa tradição germânica por Blumenau todo, né? Os clubes, hoje, estão numa situação um pouquinho defasada, né? A juventude não quer mais se aproximar do clube, né? Mas, a gente está aí para buscar essa juventude, para agregar eles ao nosso clube. A todos os clubes, né? Que somos em 38 clubes em Blumenau associados, né? Então, tem toda essa cultura, essa participação, essa confraternização nos clubes que é tão bonita. E trazer essa juventude para nós, né? E os eventos tradicionais, né? Sim, temos os bailes, os bailes de reis. Temos as festas do colono, que foi dois eventos, já que participamos depois da eleição. Dois bailes do colono, dois na Itopavazinha. Um lá quase já em divisa com o Pomerode. No Itopavazinha não, desculpa, na Vila Itopava. E foi, é muito bacana. O povo é muito acolhedor, né? Aquela, as verduras penduradas em cima do salão. A gente não chega a ficar até a colheita, mas o desejo era para ver como funciona aquilo ali. O povo querendo colher o que a comunidade traz, né? Aquela é muito bacana. O acolhimento do povo é muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, do evento propriamente dito, né? Do concurso. Sim. Inclusive, a gente vai colocar algumas fotos, algumas imagens, você entrando no salão. Sim. Tudo isso a gente vai colocar conforme você vai falando. Como é que foi essa sensação, né? Fazer parte. Foram seis candidatas. Seis candidatas, isso. Isso. E aí, teve uma apresentação, né? Como é que foi para você? No dia do evento, como segunda vez, todos pensam assim, ah, a Darlene já está acostumada, né? Já está de boa, mas não, tá? Foi muito nervosismo. Eu fiquei muito nervosa. Tanto porque, provavelmente porque eu já sabia como ia acontecer, né? Quando a gente entra no palco, no desfile, aquela aclamação do povo, a tua família, tu vê os teus amigos participando contigo, aquela é uma emoção total. O coração vai a mil, né? Eu lá dentro, no bastidor, lá no camarim, eu já fiquei bem nervosa. Eu ia dizer para as meninas, vocês não vão em consideração a mim porque eu estou muito nervosa. Ficam aí na tranquilidade de vocês, né? Creio que todas tinham um teor de nervosismo, mas creio que era que nem aquele meu do primeiro evento, né? Um pouquinho mais tranquilo, porque eu estava bem nervosa. Mas aí faz o desfile do traje social, depois faz o desfile do traje típico, né? E a dança, muito linda, né? Eu gosto, eu gosto muito de dança. Então, a dança, para mim, é a parte favorita. E depois, o grande discurso, né? O grande discurso é o que é o mais importante ali na hora, que é o que vai te levar mesmo os maiores pontos para ser eleita a realeza, né? Mas é tudo uma emoção. Quando acaba, a gente respira e só espera o resultado, né? É muito bom. Na verdade, foram seis vitoriosas, né? Seis vitoriosas. Porque não é fácil participar. Não é fácil. E também foi difícil para nós, juradas, escolher. Sim. Como você falou, a questão da oratória realmente contou bastante, né? E a gente sabe que está em boas mãos, né? Que bom. E, com certeza, a gente precisa motivar outros clubes a terem as suas rainhas. E também, para a próxima vez, né? Sim. Termos mais candidatos, mais oportunidades. Isso mesmo. Isso é um projeto que nós três já estamos conversando, né? Tentando alinhar junto com a missão, para ver quais eventos nós podemos participar ou mesmo planejar para trazer mais candidatas para esse evento que é tão bonito, é tão bacana participar e levar essa cultura por Blumenau e, quem sabe, até Santa Catarina todo, né? Dar uma visitada nas cidades vizinhas e levar isso para as cidades vizinhas também. Quanto é forte a cultura germânica aqui em Blumenau. Parabéns mais uma vez, então, o trio Camila, Maria Eduarda e Darlene, que compõem, então, a realeza da Associação dos Clubes Culturais e Esportivos de Blumenau. Gostaria de saber ainda como foi aí o aparato logístico, em especial a coordenação. São pessoas muito dedicadas, né? Sim, com certeza. A coordenação sempre junto, né? Ajudando, acompanhando, sempre acompanhando, tendo bastante responsabilidade com a gente e espero nós retribuirmos essa responsabilidade, né? E a logística é correria, né? A logística é correria, ajustar tudo, né? A gente arrumar cabelo, maquiagem, o translado e a participação, né? Cada participação tem todo esse aparato, não é fácil, né? É verdade, não é? Eu quero aproveitar e parabenizar, eu não poderia dizer o nome de todas, mas a gente conhece algumas das pessoas, né? Que são muito próximas nossas, inclusive. Janimaba, né? Também a Tayana. Eu quero parabenizar também o presidente, né? Sim. Que é o seu Júlio Pits, ele que também é uma pessoa fantástica e que dá oportunidade para que esse grupo, né? Possa trabalhar muito bem. Isso mesmo. Então, a Rúbia também, que foi mestre de cerimônia. Sim. Desejar a elas sucesso com vocês, né? Porque a gente sabe que elas continuam te acompanhando, acompanhando o trio, né? E a gente sabe a dedicação que foi para fazer chegar até aqui. Acontecer. E agora vai ter muito trabalho. Tem, tem. Tem bastante trabalho. Como eu disse, já a nossa agenda já está até setembro. Por enquanto, eventos, né? Claro, na Oktoberfest a gente não precisa nem falar que vamos estar presente também. Mas, por enquanto, até setembro a gente já tem evento programado. Até porque depois na Oktoberfest tem os desfiles. Tudo. A gente participa de todos os desfiles. Isso quando não for convidada também para outras cidades que também têm as suas festas. Sim, claro. Tem tudo isso. Então, parabéns, sucesso. E a gente quer que você deixe aqui a sua mensagem para as pessoas participarem dos clubes. Isso. E motivar aí outras jovens, né? Também estarem juntos aí para que nos próximos anos a gente tenha cada vez mais participantes. Então, eu faço um convite para todas as pessoas de Blumenau e cidade vizinha para visitar o clube mais próximo da sua casa e conhecer o que eles oferecem de atividades naquele clube. Eu digo que qualquer evento que você participar, você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido. Porque os clubes de Cacetiro tem um amor. Quem participa naquele Cacetiro tem um amor pelo que faz. Eu convido os todos a participar. Este é o convite da Darlene, que está representando o trio da realeza. Mas, Darlene, vem aqui para mim. Quais são as habilidades que precisa ter, né? Você que representa também o trio, para representar bem, né? Vocês já representam bem, mas quais são as habilidades que tem que ter para você bem representar a associação? Sim. Temos que ter muita responsabilidade, muita pontualidade, muito, eu já repeti algumas vezes, mais amor. Essa parte, a gente tem que ter um carinho enorme pelas pessoas, uma responsabilidade em atendê-las, em mostrar qual a tradição que a gente segue, que é a tradição germânica dos clubes. E ter uma, juntar uma confraternização com muito amor e carinho para as pessoas. E em relação ao próprio trio, né? Essa harmonia, como é que você vê e como é que você planeja colaborar? E também, claro, com as lideranças comunitárias que vão estar prestigiando vocês. Então, entre nós três, eu sou a mais velha das três. A gente que é mãe, a gente já sempre se sente uma mãezona, né? E creio que eu posso passar isso para elas, assim, de elas sempre estarem bem acolhidas comigo e eu também com elas, claro. Sempre vou também ter a necessidade delas, né? E com isso, a gente poder atender toda a comunidade, né? A gente se dá muito bem, nesse início, assim, está bem bacana. A gente se conversa bastante, alinha os pontos, aconselha uma outra, né? Vai por esse caminho, vai por esse aqui, ou se a gente não está muito bem, uma sempre diz, ah, posso te ajudar no quê? A gente tem um alinhamento bem bom. Espero que continue durante todo o ano, né? Mas vai continuar certamente. Vai, vai sim, vai sim. E vocês cada vez mais precisam ser lembradas, porque afinal de contas a gente sabe que esse concurso realeza, já em épocas anteriores, é dali que saíram as rainhas e princesas da Oktoberfest. Isso mesmo, é. Então, vocês têm que ser valorizadas por isso, porque realmente é um trio maravilhoso. É isso aí. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Queridos, abençoem grandemente você, o trio e também todos aí da Associação dos Clubes Culturais e Esportivos de Blumenau. Legal, e eu quero agradecer ao convite, Salete, para nós estar participando aqui, junto à associação, e agradeço a todos os meus familiares, e se tu me permitir, eu quero mandar um beijo para o Grupo Horacom, que é onde eu trabalho, que hoje eu me arrumei lá, e todos pediram um beijo, que mandasse um beijo quando eu estivesse aqui. E eu disse, eu vou mandar, deixa pra mim, se eu tiver oportunidade, eu vou mandar. Tá aí. Um beijo, Horacom. Então, você que está lá na comunidade, né, prestigie as entidades da sua comunidade, porque é dessa forma que a gente melhora e amplia a participação também no capital social positivo, para uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e no caso das associações, e também a questão dos próprios clubes e sociedades. Sim, isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. E você que está conosco, fique aí, não saia daí, porque a gente tem mais.